Fala meus amigos, beleza pura? Hoje estamos aqui na cidade da Praia Grande e vamos dar uma pedalada aí, vocês vão comigo juntos. Vamos sair daqui da cidade da Praia Grande, vamos até Santos, mais precisamente lá no Quebra Mar, no Emissário Submarino de Santos. Pra vocês verem o tempo que leva de bicicleta, pra vocês quebrarem esse paradigma, dizer que Praia Grande é longe de Santos, ou que a cidade de Praia Grande faz parte de Santos, não, são cidades distintas e vocês vão comigo nesse passeio, vamos sair aqui do Palácio das Artes, em frente ao Palácio das Artes, aqui na cidade da Praia Grande, que é bem na entrada da cidade e vamos sentido Santos. Então vamos lá comigo, vamos aí de carona acompanhar esse passeio aí, junto comigo. Você que vem aqui pra cidade, você que vai passear, vai ficar mais tempo aqui na cidade, né meus amigos? E consegue fazer um passeio de bicicleta, alugar uma bicicleta, ou às vezes tem uma bicicleta pra fazer esse tipo de passeio, é muito bacana, passa por vários lugares aí bem legais, né? Primeiro que a gente vai sair da cidade da Praia Grande, vamos passar pela cidade de São Vicente, e aí sim, vamos chegar em Santos, meus amigos. O dia hoje tá bem bonito, ó, céu azul, hoje é um domingo, aqui esse trecho, não sei se vocês vão conseguir me ouvir legal, mas vou tentar fazer o máximo pra vocês me ouvirem aí legal, que aqui é a rodovia que corta a cidade da Praia Grande, que liga a cidade de São Vicente e vai pra São Paulo. Nesse sentido que estamos indo, vocês vão sair em São Paulo, tá bom? Então saímos do Palácio das Artes, na Praia Grande, já estamos chegando no shopping da cidade, o shopping, Litoral Plaza Shopping, é o maior shopping da região, estamos chegando aqui na entrada já, e ao longo desse caminho, desse trajeto que vamos fazer, a maioria tem a ciclovia pra você pedalar. Vamos atravessar aqui, ali é a entrada do shopping, ali é a entrada do Litoral Plaza Shopping, também você que tá vindo pra cá, recomendo que venha dar um passeio à noite, dia chuvoso aí, é legal vocês virem conhecer, o shopping é grande, tem grandes marcas, grandes lojas aqui, nesse shopping, tá legal? E é isso aí, meus amigos, como era o começo da cidade de Praia Grande, que a gente iniciou a nossa pedalada, então logo a gente já chega na cidade de São Vicente, vamos atravessar, tem dois caminhos pra você ir, né? Aqui em São Vicente e Santos, é uma ilha, as cidades ficam numa ilha, então, pra você ter acesso, você tem que pegar pontes, né? Nas cidades. Então nós vamos ir pela Ponte Pênsio, também tem a Ponte do Mar Pequeno, só que pra ir de bicicleta, eu não recomendo pela Ponte do Mar Pequeno, porque não tem ciclovia, né? E o trajeto pela Ponte Pênsio, é um trajeto bem mais bonito. Aqui é o shopping que eu estava falando pra vocês, não sei se vocês conseguem ver, por causa que tá, é tudo cercado, mas aqui é estacionamento de moto, tem mercado grande, tem grandes marcas aí, igual eu falei. Vamos atravessar por aqui. Ó, como vocês podem ver, tudo tem ciclovia, meus amigos. Você já pedalou de Praia Grande até São Vicente, até Santos? Coloca aí nos comentários, pra mim saber. Pra mim saber, e de repente a gente marcar uma pedalada dessa junto, hein? Quem sabe a gente não marca uma pedalada junto aí, todo mundo junto aí, um grupo de inscritos, de amigos do canal do Vininho Drones, fazer essa pedalada. É o retorno do canal, estávamos um tempo sem postar vídeos, né? É porque dá trabalho pra fazer, tem que ter tempo, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, espero que vocês gostem também. Tá legal, meus amigos? E você que não é inscrito, eu te convido a se inscrever nesse canal, deixar um like aí nesse vídeo, pra gente ser cada vez mais conhecido aí na região, mostrar a região, principalmente a cidade da Praia Grande, pra vocês que querem vir morar, você que quer vir se hospedar, vir passear aqui na cidade, na região. Ali naquele sentido, é o portinho, tem um vídeo aí no canal que eu já fiz pra vocês, um ambiente bem familiar, bem bacana, pra vocês conhecerem também, um domingo fazer um churrasco, dá pra alugar um quiosque, pra você fazer um churrasco, fazer uma comemoração de aniversário, trazer a família, pra vir conhecer. As placas ali indicam, São Vicente, Santos, Cubatão, São Paulo, tudo nesse sentido que estamos indo. Aqui é o início da cidade da Praia Grande, tá? Nunca saí da Praia, que é o local mais visitado, mais bonito da cidade, da Praia Grande, porque ia ficar um vídeo muito longo, né? Vídeo muito comprido, e aí não ia ficar tão tão bacana assim de assistir, não sei, né? Bom, se você tá gostando desse tipo de vídeo, coloca aí nos comentários, tá bom? Pra mim saber, eu já fiz vídeo assim, andando pela Malé, saindo do canto do Forte na cidade da Praia Grande, até o campo da aviação, conversando com vocês, mostrando as obras, que é o que eu gosto de mostrar aqui no nosso canal, mas esse é um vídeo mais longo, que vocês vão de carona passeando comigo aí. Tem algumas empresas, depois do shopping aqui, né? Já estamos quase no limite, uma moto barulhenta aí, já estamos quase no limite da cidade de Praia Grande, com a cidade de São Vicente, é um passeio que eu costumo fazer de domingo, bem libertador, bem bacana, e indo em sentido a um lugar que eu gosto muito, que é o novo Quebra Mar, que ficou bem bonito, é, bem no início ali da cidade de Santos, um parque bem bacana, nós vamos juntos até lá. Ali você vê o trechinho do posto de gasolina, de gasolina não, né? Posto de combustíveis, não tem a ciclovia, mas logo já retorna a ciclovia. Ali é um letreiro, PG, viaduto do sol, esse daqui é o viaduto do sol, um viaduto bem emblemático aqui na entrada da cidade da Praia Grande. Nesse sentido, é a ponte do Mar Pequeno que eu falei, que é outro caminho para vocês irem para São Vicente, para quem vai para São Paulo vai nesse, nesse caminho, faz esse caminho, São Paulo, Cubatão, São Bernardo, enfim, quem vai subir a serra, ali é a ponte do Mar Pequeno. E nós vamos pela ponte Pêncio, que é como eu falei para vocês, um trajeto mais bonito, mais seguro, embora a ciclovia aqui não esteja muito boa, ali na cidade de São Vicente, que é onde a gente já vai chegar, já vai atravessar, mas pelo menos tem ciclovia, coisa que pela ponte do Mar Pequeno você tem que andar pelo acostamento. aqui é uma área de IAPP, de preservação, é mangue, área de mangue, meus amigos. Aqui atrás tem uma praia bem bonita que eu posso trazer em algum momento para o canal, é praia de Itaquitanduva, tem que fazer uma trilha, é bem bacana. Aqui é o limite entre as cidades, São Vicente e Praia Grande, então adentramos a cidade de São Vicente, em quase 10 minutos de vídeo, chegamos na cidade de São Vicente saindo do Palácio das Artes ali na Praia Grande e depois de São Vicente é Santos, tá meus amigos? Vamos dar uma boa pedalada aqui em São Vicente até chegar na cidade de Santos. Esse bairro aqui é o Japuí, algumas pessoas não respeitam as bicicletas como vocês podem ver então foi o que eu disse aqui atrás nesse sentido aqui atrás dessa loja tem uma praia bem bonita praia selvagem praia de Itaquitanduva que eu estava falando para vocês tem que fazer uma trilha de aproximadamente meia hora passeio bem bonito que eu posso trazer no canal aí para vocês também lá eu já postei de lá algumas imagens dessa praia no meu Instagram então você que não me segue no Instagram lá eu posto conteúdos diários arroba vinil drones tá sejam todos bem vindos aí recomendo você que gosta da região você que quer ter um olhar diferente da nossa região é lá vocês vão ter conteúdos bem bacanas esse é o bairro do Japuí não sei se eu falei pra vocês não estou lembrado é um bairro mais residencial essa é uma avenida avenida Tupino 15 mais de transição comercial de transição porque vai para o centro da cidade nós estamos em sentido centro da cidade de São Vicente e consequentemente sentido a cidade de Santos então vou aproveitando aí a paisagem aqui nesse avenida tem algumas marinas para você que tem um jet ski uma lancha quer guardar então você vem guardando as marinas e convida a gente para passear também dar um passeio nunca andei de jet ski embora sempre morar na sempre assim né passei algum tempo da minha vida no interior de São Paulo mas a maior parte da minha vida eu sou nascido também aqui em Santos foi no litoral na praia né meus amigos então nunca andei de jet ski mas um dia está nas minhas metas um dia eu vou andar de jet ski ainda tem alguns clubes aqui nem de lancha né se eu não andei de jet ski imagina de lancha tem alguns clubes aqui passei um tem outro ali você vê que a ciclovia aqui é um pouco mais precária mas tem né você não fica andando na rua estamos chegando aí no na ponte pêncio uma das pontes que é você tem essa travessia da da área continental pra ilha de São Vicente onde fica a cidade de São Vicente e a cidade de Santos tá porque São Vicente também tem sua área continental Santos também tem sua área continental mas a maior parte das cidades a maior parte é da cidade do que acontece na cidade ela fica na ilha tá que vai passar uma bicicleta aí motorizada olha a buzina do cara é é gritando tem algumas baladas aqui bem famosas ali na frente vocês vão ver umas pinturas aí dos artistas da cidade bem bacana olha bar e restaurante barzinhos né adegas tem bastante é isso aí meus amigos estamos com 13 minutos de vídeo se você tá comigo até aqui então quero ver a sua curtida aí tá bom e convido vocês a maratonar aí no canal do Vinil Drones um canal bem interessante que traz imagens bonitas sempre em 4K pra engrandecer o trabalho e mostrar da melhor forma possível pra vocês um olhar diferente da nossa região da nossa praia grande enfim já tô ofegante não liguem é mas temos que cumprir aí cumprir o passeio aqui é uma parte um trecho que é onde vocês viram aí há pouco que acabou a ciclovia você já tem uma vista dessa maravilhosa da cidade de São Vicente o rapaz ali fazendo um stand-up o mar tá bem calmo a maré tá baixa e esse é um trecho já que não tem não tem ciclovia tá e já estamos chegando já estamos chegando na ponte pêncil e aí é só uma faixa ou você vai ou você volta e aí tem um semáforo que que fecha né vamos respeitar aqui rapaz tá dando esporte pessoal que faz bastante esporte e com um litoral desse não tem como né se não praticar um esporte obrigado você viu aí aqui é a fila pra você ter acesso a ponte pêncil fazer a travessia vamos por aqui ó vamos por aqui aí abriu o semáforo sinal verde pra gente vem na hora que a gente chegou geralmente esse semáforo demora vamos atravessar pra cá aí a ponte pêncil meus amigos que bonita é uma ponte impressionante da engenharia eu que trago engenharia antiga eu não lembro quanto tempo já tem essa ponte fiso de madeira a vista que vocês têm tá passando de carro tá fazendo passeio de bicicleta e olha a vista que você tem ó a lancha passando aí pessoal curtindo o domingão de sol ó que imagem bonita que vocês têm aqui no canal do vinil drones uma imagem muito bacana esse é o fim da ponte pêncil você já fez a travessia pra ilha agora você saiu da área continental na cidade estamos em solo de ilha de ilha né e aqui já tem uma ciclofaixa né não é nem uma ciclovia aqui é uma ciclofaixa aqui é pintada na calçada aqui é um pier de São Vicente onde o pessoal pesca aqui é bastante prática de pesca com essa vista ali é o bairro da prainha do outro lado nós estávamos lá ó olha lá o início da ponte nós estávamos lá e agora a gente já está aqui o pessoal pescando curtindo o domingão fazendo exercício a gente fazendo uma pedalada aqui já não tem a ciclofaixa pintada né mas todo mundo delimita aqui como como ciclovia né ciclofaixa embora seja a calçada né ali vocês já conseguem ver a praia do Gonzaguinha que tem vídeo aí no canal pra lá a praia dos milionários ali é iria pochar muito bonito lá também fiz um vídeo lá também bem no inicio do canal recomendo vocês assistirem bem legal também esse passeio e é isso aí meus amigos ó essa vista que vocês tem pessoal de barco pessoal na praia pessoal tirando foto todo mundo curtindo no domingão aí deu um alô ali cadeirante essa é a praia do Gonzaguinha meus amigos já voltou a ciclofaixa vermelho pintado vamos embora estamos chegando ali na fonte nova interativa a maior fonte interativa de água de água da região da Baixada Santista vamos passar por ali pra mostrar pra vocês aqui é tudo novo revitalizado tá tudo revitalizado tudo foi feito recentemente ainda tem a placa aqui de obra né então a ciclovia aqui já é uma melhor ciclovia onde a cidade tem que mostrar aqui que é uma cidade bem cuidada ali a fonte interativa que eu tava falando pra vocês as crianças adoram essas fontes tá na moda várias cidades tá trazendo isso né tem praia grande tem santos e a criançada adora que é a praia do Gonzaguinha a praia da Biquinha pra quem é mais mais de casa né e essa é a horda da praia da do Gonzaguinha tudo revitalizado tudo novo piso de concreto tem um vídeo aí no canal quando tava em obras essa obra aqui quando finalizou eu não trouxe no canal o vídeo mas fica aí um pouquinho das imagens pronto revitalizado os bancos de concreto pré-moldado a iluminação toda em a iluminação toda subterrânea ó você não vê um fio nada igual aqueles ali do outro lado da rua os cabos tudo subterrâneo e a ciclovia bem larga ciclovia bem larga bem legal pra você andar novo né tudo nova os cortes de dilatação todas feitas gramado novo rampa de acessibilidade e a cidade tá tendo movimento legal tá igual na Praia Grande igual em Santos deve tá também nós vamos chegar lá pra lá é o centro de São Vicente e deu um solzinho assim pessoal vem quem tem casa aqui quem tem apartamento quem gosta de uma praia que pegar uma onda quem gosta de dar um passeio de barco de escuna de lancha de jet pedalinho aqui tem pedalinho também pessoal deu um solzinho o pessoal vem acredito que estejamos na metade do caminho não sei te falar exatamente mas acredito que aqui seja metade do caminho estamos chegando na Praia dos Milionários depois vamos sair na Praia do Itararé isso é o Vicente e aí depois na Praia do Itararé chegamos na divisa com Santos até o nosso destino que é o Novo Quebra-Mar no Emissário Submarino de Santos antes do Canal 1 a cidade de Santos é dividida e conhecida por alguns canais né e o Emissário Novo Quebra-Mar fica antes do do Canal 1 do primeiro canal ali é o Pier do Pelé tem vídeo no canal também do Pier do Pelé da inauguração do Pier vídeo bem legal os prédios mais antigos na cidade de São Vicente que é a primeira vila do Brasil essa cidade aqui e ali é a praia praia do Gonzaguinho aqui tem menos gente lá pra trás tinha mais gente não queria filmar né muita gente tem gente que não gosta né e cada um tem seu direito que foi é tudo revitalizado foi recentemente feito todos os tachões estão no lugar ainda pintado pintura feita pessoal fazendo esporte tirando foto estamos chegando no Pier dos Apaixonados a cidade recentemente aprovou os casamentos você pode vir casar aqui nesse Pier você que tem o sonho de casar na praia você casa no Pier e com vista pra água pro mar pra praia olha que bacana chique né é é isso aí meus amigos trajeto todo pela ciclovia vamos passar direto vou falando aqui com vocês pela música pra não dar direitos autorais aí né essas músicas o Youtube corta e dá muito problema de direitos autorais você que vem de bicicleta com mais tempo eu recomendo que você passe por ali por trás embora seja só de pedestre ali por trás é bem bonita a vista meus amigos eu não vou por lá por causa do por causa do movimento por causa do vídeo não ficar muito longo então nós vamos por aqui mesmo seguir o fluxo da ciclovia que acho que é o bairro da Boa Vista se eu não me engano São Vicente é um bairro bem bacana aqui também cercado por praias lá você passa por praias sabe de bicicleta é uma dica aí do canal do Vininho do Vininho Drones mas nós vamos seguindo por aqui pra não ficar um vídeo muito longo tem um empreendimento que vai sair aqui ó da Mendes e Dasha construtora dá uma freada aqui o pessoal passar sinal vermelho pra nós não tem ninguém vindo vambora aqui saímos da praia do Gonzaguinha dos Milionários estamos chegando na praia do Itararé São Vicente vamos curtindo aí um pouquinho da vista que eu acho que eu já falei demais né estão vermelho pra lá você vai pra ilha puxar e pra cá pra esquerda a gente vai pra Santos aqui indo reto agora nós vamos sair na cidade de Santos já deu 20 tá dando quase 25 minutos de vídeo e vamos embora aqui é a praia do Itararé onde tem campos quadras quiosques alguns 24 horas um lugar bacana pra você vir à noite também vou passar o dia aqui na praia parque pista de skate eu acho que tem um vídeo no canal daqui também dessa praia a ciclovia que é mais larga também você não anda apertado o jardim bonito pra você passear com seu pet seu cachorro aqui os prédios tem uma mistura de mais antigos com com empreendimentos mais novos árvores históricas você que é da da área do meio ambiente você encontra aqui também tem um teleférico bem famoso também sai daqui dessa praia a praia do Itararé e sobe ali na frente vocês já vão conseguir ver sobe até o morro da Asa Delta lá a vista é incrível meus amigos pra você tirar uma foto pra você descer de paraquedas da Asa Delta você que é mais radical eu também não vou nessas coisas não não tenho muita coragem pra isso não deixa que o drone voa por mim o pai com o seu filho passeando aqui é o teleférico daquela lata da Coca-Cola gigante ali sai dali vamos passar aqui o pessoal aí o teleférico tá vendo ele sobe lá pro morro da Asa Delta lá em cima a vista é bem bonita hoje não sei se porquê do vento não sei o que tá acontecendo o pessoal não tá descendo não tem dia que você passa por aqui você já avista um monte de paraquedas para Asa Delta para Glider né não sei como é que fala você já consegue avistar bastante é lá em cima daquele morro lá tem um parquinho aqui que é tradição todo ano vem nesse espaço você também dependendo da época tem festa do morango vários diversos tipos de festa e os quiosques não param né a faixa de areia dessa praia é bem comprida bem legal então cabe bastante gente lota né todas essas cidades aqui da região lotam né meus amigos elas sempre enchem né no fim do ano meio bacana ó o que eu falei pra vocês ó trazer os pets pra brincar lá os cachorros adoram os gatos né depende do seu pet aí os cachorros estavam correndo ali até agora e é aqui que o pessoal pousa de paraquedas para glider aquele que é motorizado que eu esqueci o nome pousa tudo nessa área aqui lá ele apuxar ó tá no fundo tá vendo o pessoal jogando bola fazendo exercício estamos chegando no nosso destino final ali em frente já é a divisa de Santos com São Vicente São Vicente com Santos né nessa avenida mesmo estamos chegando ali eu vou identificar pra vocês você que não consegue às vezes identificar as cidades porque tem muita gente que vem pra cá e fala que tá vindo pra Santos todo lugar é Santos mas não nós moramos numa região que chama região da Baixada Santista que é composta por nove cidades nove cidades a nossa região tem entre elas oito tem praias oito cidades tem praias e Santos é uma cidade São Vicente é outra cidade Praia Grande é outra cidade são cidades diferentes olha aí o pessoal tá junto ali tá rolando um futebol ali de areia uma corrida não sei tá rolando uma competição ali espero que vocês estejam gostando desse passeio é que seja agregador que você às vezes você tá triste aí em casa tá tá chateado com alguma coisa as coisas da vida né que a nossa vida é cheia de altos e baixos né meus amigos mas aí você assiste um vídeo desse e se diverte comigo e conhece um lugar novo cria-se um sonho novo às vezes você nunca veio nunca ouviu falar desse lugar dessas cidades dessa região e aí você através dessas imagens lindas né e outras que você maratonar no canal do Vinho Drones vai criar o desejo de vir pra cá essa aqui é a divisa entre Santos e São Vicente esse semáforo ali atrás era o terminal rodoviário de São Vicente né um dos terminais e aqui já uns ônibus ficam estacionados de Santos então já estamos na cidade de Santos e estamos chegando no nosso destino final ali é a ilha de Urubuqueçaba a ilha de Urubuqueçaba que é a praia do José Menino a praia famosa tá nascendo uma restinga aqui né tem chuveiro na praia de Santos pra você limpar se limpar lavar os pés quando for entrar no carro não sujar o carro né pra dona encrenca não brigar ali é a ilha de Urubuqueçaba a faixa de areia aqui é bem comprida também uma praia bem bacana o pessoal costuma jogar um futebol aqui fazer aula de futebol tem carrinho de praia ó uma área mais tranquila você de repente se hospeda nesses prédios aqui ó mais antigos mas são moradias e fica pezinho na areia né vamos passar o pessoal aqui e já estamos chegando ali ó no nosso destino final ali no novo quebra-mar naquele monumento ali do Tomi Otaki em comemoração a 100 anos de imigração japonesa tem alguns vídeos aí no canal quando eu tava reformando esse parque um parque bem bacana pra você vir com a sua família um parque bem familiar tem pista de skate tem quadra de basquete tem pet place escola de surf museu do surf de tudo um pouco olha o que eu tava falando ali ó as quadras de tênis de praia beach tênis de futebol né e aqui pra quem já andou de bicicleta aqui por essa pela cidade por essa orla começa a ciclovia tradicional da cidade de Santos né e ela vai até a ponta da praia né canal 1 2 3 até o 7 até a ponta da praia meus amigos você consegue ir por essa ciclovia essa mesma ciclovia e aqui a direita já é o nosso destino final novo quebra-mar nós vamos virar aqui a direita e é isso aí meus amigos chegamos nosso destino hoje é um domingo tá bem cheio ó vocês podem ver fizeram uma ciclofaixa aqui que não tinha também que tá inclusa nessa reforma que foi realizada durante dois anos eu fiz um trabalho aqui de drone pra construtora que revitalizou todo esse parque durante os dois anos fizemos um acompanhamento de obras por aqui vocês conseguem ver alguma parte maior parte vamos dizer assim no meu Instagram e e foi finalizado no início desse ano de 2024 aqui é a pista de 3x3 em basquete tem uma um jardim pra você fazer um piquenique e a praia do José Menino que a gente tava museu do surf pista de bicicross pista de skate bem cheio eu vou com vocês até o fim lá do parque aqui estamos indo sentindo ao mar adentrando o mar aqui o parque como o nome diz né se chama emissário submarino de Santos mas é o quebra mar né pra quebrar as ondas fortes a ressaca enfim é uma engenharia aí não tem um um motivo fútil né pra ter feito isso não tem um motivo da engenharia né pista de skate o pessoal trazendo os filhos curtindo a pista de skate e aqui é o fim do parque ali você vem pra tirar uma foto chegou de bicicleta para aqui ó tira uma foto de recordação faz um quadro tom sorvete vai ali no mirante ali na frente é o mirante você pode tirar foto com o mar de fundo o pessoal surfando ali dá pra ver também geralmente aqui tem umas competições de dança de surf de skate principalmente e daqui você consegue ver a orla toda da cidade de Santos que é pra lá e pra lá a orla da cidade de São Vicente meus amigos e é isso aí você gostou desse vídeo espero que vocês tenham gostado espero que vocês estejam aí até o final desse vídeo e se você chegou até o final do vídeo coloca aí nos comentários eu assisti essa pedalada e fui com você de carona coloca aí nos comentários tá bom e agora vamos andar aí com os canais com o canal com os vídeos no YouTube tá bom meus amigos no mais é isso desejo a todos um forte abraço vou curtir agora essa vista aqui desse domingo sol bem forte e até o próximo vídeo e aí